Mais um vídeo Que demais! Pessoal, pra quem quer falar comigo, tirar alguma dúvida Me chama na minha página do Facebook Eu vou deixar o link aqui na descrição E pra você que curte o canal, dá uma força aí pro canal Deixando seu like, comentando e compartilhando o vídeo E agora sim, vamos para o vídeo Com essa carinha aqui, ó De príncipe inglês Exatamente Bom pessoal, agora você vai ver Uma pessoa que tem diploma doutorado Em negar a realidade Sabe aquele seu amigo que você chama de corno elétrico? Você fala pra ele Eu acho que você tá tomando chifre E ele responde Eu tô ligado E continua negando a realidade? Então, é o mesmo caso do ex-reporter da Globo Marcos Uchoa Ele fala que o Lula Ele é o pai da transposição do Rio São Francisco Eu até concordo com ele Se o Lula é o pai É aquele pai que foi comprar cigarro E nunca mais voltou Chegou outro e teve que terminar, né? Então, o Marcos Uchoa Ele foi no pânico Só que o pessoal do pânico Brinca, conversa, faz piada Só que o pessoal lá não é idiota Não é idiota de tá negando a realidade, né? Tem uma grande diferença entre você brincar E negar a realidade Só que esse repórter Na verdade, o cara que fala que é repórter, né? Quis começar a defender várias coisas Que prejudicaram várias pessoas E o país inteiro E pior Achando que tá defendendo uma coisa certa E foi a primeira vez Que todo o pessoal do pânico Deu uma carcada no convidado E ele ainda ficou puto Você vê O cara fala merda O cara vai lá subestimar A inteligência de todo mundo Aí quando o pessoal responde O cara fica puto E a gente vai ver Isso aqui agora Então fica até o final Que depois também Eu vou comentar mais E pessoal Se liga nessa dica aqui Se você quer aprender A ganhar dinheiro com internet Se tornar um profissional Em um mercado Onde tem pago De 3 a 10 mil reais Por mês E isso eu tô falando No mercado de trabalho Se você for trabalhar pra você Dá pra tirar infinitamente mais Essa semana que passou Eu fiz mais de 10 mil reais Com internet Fora YouTube Deve tá aí na tela Pra vocês verem nesse momento Então fica até o final Desse vídeo aqui Que eu tenho uma dica Pra dar pra você Que pode mudar A sua vida financeira E é pra qualquer idade Tá pessoal Então fica até o final Desse vídeo aqui Qual é a credibilidade Do jornalista Agora falando no seu caso Que quer normalizar A candidatura de Lula Então as pessoas Elas acham que o seu testemunho Não tem credibilidade mais Exatamente porque você Tá contaminado Por uma ideologia Você não acha que isso Interfere na credibilidade Da grande mídia E da imprensa Olha Não acho que eu ter valores É algo negativo Nem acho que ninguém Ter valores é algo negativo Trazer isso pra outra esfera Um cara que traiu a esposa Ele pode se arrepender disso A esposa não vai voltar com ele Às vezes volta Às vezes não Mas no caso do Lula Um cara que foi preso Eu acho que esse cara Não devia nem estar concorrendo Porque você que viajou o mundo Como você explica Pra um estrangeiro Que um cara que foi condenado Por um maior esquema De corrupção da história Tá concorrendo novamente A voltar Como diz Geraldo Alckmin Voltar à cena do crime Fez um governo Que ele sai com 86% De aprovação Eu conheci o Lula fora E eu cobri muitas viagens do Lula Fiz Fernando Henrique Fiz Dilma também Ele era uma pessoa Admiradíssima Fora do Brasil Palha Por isso que eu acho Inclusive eu tô tentando Sou pré-candidato Deputado federal Porque eu acho Que um dos grandes problemas Da gente É Brasília mesmo Esquisito No mínimo Um dinheiro público Que vai pra pessoas Pra pagar Coisas que a gente Não sabe como é Isso passou agora Na verdade isso é fake news Desculpa Marcos Isso é fake news O Bolsonaro O Bolsonaro O orçamento secreto Você acha que não existe É isso? Você tá usando um jargão Que a imprensa Atribui ao Ao Bolsonaro Como se fosse Alguma coisa dele É do parlamento Não, não, não Eu tô falando E tem a ver com Emenda parlamentar O Bolsonaro Está tendo que aceitar Eu tô falando Que o Bolsonaro Está tendo que conviver E aceitar E está sendo Está de certa maneira Vulnerável A esse esquema Agora o fato é que Ele como presidente Mas não é ilícito Bom, eu acho o seguinte Se não é ilícito Se não é ilícito É imoral, né? Ou você acha Que dinheiro público Pode ser secreto? Você acha? Mas eu acho engraçado Você falar em moralidade Me responde isso Você acha que esse dinheiro público Você acabou de passar um baita pano pro Lula aqui Falando em moralidade Eu não tô entendendo seus discursos Eu não tô falando do Lula Eu tô falando de mim Eu tô falando das minhas ideias Você começou a falar de moralidade Do orçamento secreto Aí você pode falar É uma política pública Ou é uma forma de gerir governo De gerir recurso público Que eu não concordo Até aí tudo bem E é o que eu estou dizendo Eu acho imoral Agora, você querer induzir Esse discurso Pra tipo Vulnerabilidade do Bolsonaro Eu acho até infantil Porque na verdade Acabou de passar uma PEC Agora Emergencial Uma PEC necessária Premente pra população Que tá precisando E eu acabei de ver aqui No seu No seu Instagram Que você chama de PEC do desespero Ah, eu acho Eu acho Porque ele vai perder a eleição E tá Uma pessoa que nunca pensou Mas você sabe Que ele vai perder a eleição Que as manifestações Em apoio a ele Vai nas ruas Vai nas ruas Então Eu tô indo Eu tô vendo Tá bom Então vamos ver Ok, você acha que é Uma ótima coisa Agora, as pesquisas estão dizendo Que ele vai perder Eu acho que tá muito claro 2018 falava eu também Que ele perdia pra qualquer um O Bolsonaro Opa Não, mas isso é bem lá atrás Não, não Não era dois meses de eleição Não, não Opa Ele perdia pra todo mundo Inclusive no segundo turno E a facada ajudou ele Teve outra A facada ajudou ele Teve outra A facada ajudou E o Haddad não era o Lula, né O Haddad Você acha que o Haddad tem o mesmo peso Que o Lula O Marcos Uchor é pré-candidato Pelo Rio de Janeiro Sim Que merda, hein O do Freixo Que é o partido do Freixo E qual é o problema lá Qual o problema As pessoas têm medo Ele fala a mesma coisa que o Boulos E que a Marina Silva E que o Dori, inclusive Tá de esquerda pra você? Sim, óbvio Eu, eu, eu Não, eu ia te perguntar O Haddad civil Agora, uma das coisas, sei lá Que o outro falou ali pra mim Que é engraçado assim Você fala a mídia de esquerda Margo Antônio Oi Naturalmente você teve E não só no Brasil Em qualquer lugar do mundo A mídia sempre foi A propriedade da mídia Sempre foi de pessoas de direita Que tinham dinheiro Mentira Que tinham dinheiro, né Basicamente tinham dinheiro Então, isso era uma coisa Que foi acontecendo, acontecendo, acontecendo Então, você pode ter jornalistas Por exemplo, na TV Globo Sim Que são mais de esquerda Pode ser, sim Eu sou mais de esquerda Embora eu tenha trabalhado 34 anos lá Claro, fazendo meu jornalismo Agora Nas coisas cruciais Ou nas coisas mais importantes Desde quando o Jornal Nacional de Esquerda? Desde quando a TV Globo de Esquerda? É, tá na cara Tá É muito Marcos Marcos, tá na cara, Marcos Não, 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 não Desculpa, desculpa Ninguém mais engole esse discurso, seu Não, não, não Não, não Você chamar a TV Globo de esquerda Ou chamar particularmente O Jornal Nacional de Esquerda É patético Deixa eu perguntar Então, o show Deixa eu perguntar O presidente Lula Lembra que ele cancelou o vídeo de trabalho Do Zulano no Estado americano? Você acha que isso aí foi certo? Ou foi um ataque à democracia? Olha, eu Chamou ele de bebaço Exato, o que ele falou Falou que ele era pingou Você lembra disso? Aquele Aquele Coisa 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 Isso aí foi um ataque à democracia ou não? Olha, se você pega Eu acho assim Eu acho que não é justo julgar Nem o Bolsonaro Nem o Lula Nem você É Por uma coisa que você tenha falado Independentemente da mídia Seja de direito Ou de esquerda ou não A mídia representa um meio de campo Entre o público E a autoridade Mas o Bolsonaro Ele já pediu Ele já Com esse jeito Que você falou Ah, ele vai no cercadinho Ele fala, ele fala, ele fala Mas Ele teve algum ato Que foi antidemocrático? Ato, ato De tipo Igualzinho a esse que eu falei Um parecido com esse De cancelar o vídeo de trabalho De um cara que chamou ele de bêbado Cara, o Bolsonaro Eu acho que já atacou a mídia Tantas vezes Não, não Fazer uma coisa que Exatamente É proibir Porque pra mim Isso é uma coisa ditatorial Você cancelar o vício do cara Porque o cara O cara falou Bom Colocou a pecha no Bolsonaro Bom Vamos dizer Sigilo de 100 anos O que que é? Não, não Não, não Isso tem a ver com a lei de acesso à informação Aí você tem que dar uma lida na lei de acesso à informação Agora Você tem que ler Então a questão é Ditatorialmente O que que ele cancelou? Não é Não, mas tem que responder O Bolsonaro ele entra Ele entra em 2018 Com uma ideia de fazer uma coisa diferente Né? Certo É como ele entra Ele entra falando em transparência Sim Agora Cadê a transparência? Cadê o acesso da mídia? O governo do Lula Não houve nenhuma vez Que você não viu Uma quantidade imensa De jornalistas Acompanhando atos do Lula Mas é que os caras gostavam do Lula É que os caras gostavam do Lula É que os caras gostavam do Lula Peraí gente Eu tô falando Uma boa Eu tô falando Eu cobri Eu cobri ele lá fora E eu me lembro de ver Jornalistas brasileiros Indo lá Pra pegar uma gafe do Lula Porque é claro que haviam jornais E existiam meios de comunicação de direita Que não estavam afim De que o Lula fosse bem Ok Faz parte É um direito de um jornal É um direito de uma televisão Dois candidatos muito fortes mesmo Agora Hoje o que a gente tá vendo Que eu vejo Eu acho que muita gente vê É que O Bolsonaro Foi um fracasso Em termos de competência Foi um fracasso Independentemente da questão moral Que eu acho mais grave Olha Vai na internet Fala Tem ele falando isso Ah Google A sua resposta pra mim é Google Não Tem um monte de entrevista Tem ele falando O que é mais do que isso A sua resposta pra mim é Google Você quer o que? Você quer um documento assinado? Eu só achei engraçado Você fala Vai no Google O cara tem que ser muito Mas muito cara de pau De achar que todo mundo Vai cair nesse papinho dele né Por exemplo Economia Até dentro de casa A gente sabe que as coisas Pioram ou melhoram com o tempo Se você faz uma dívida No cartão de crédito hoje Você sabe que isso vai virar Uma bola de neve Com o tempo Hoje a gente sabe que Entre todas as dificuldades Que a gente tá passando Foi por causa de atos Que aconteceram lá atrás E mesmo assim Estamos conseguindo se sair bem Agora mesmo né A Petrobras reduziu Mais uma vez a gasolina E se isso refletir Nos preços das bombas A gente vai ter Uma das gasolinas Mais baratas do mundo Aí eu te pergunto Você viu alguém falar isso? Você viu algum jornal Falar isso? Bom É aquele negócio né Histórias paralelas Pode até existir Na cabeça desse cidadão Que é uma cabeça enorme né Só que realidade Realidade mesmo A gente sabe que só existe uma Se você quer estar por dentro Dessas realidades Eu recomendo você me seguir No meu Instagram O link tá na descrição Ou você digita lá Daniel Varenga Produtor Que você já vai me achar E pessoal Pra você que tá atrás De ganhar dinheiro Pega essa dica aqui agora Que com certeza Pode mudar a sua vida financeira Aqui na internet Tem profissões pagando muito bem E eu vou definir pra vocês O que é bem Presta atenção que você vai ficar louco O gestor de tráfego no mercado Aquele cara que coloca Aquelas propagandas no Face No Instagram que você vê Esse cara tá tirando De 3 a 20 mil reais E isso trabalhando pra empresas Você fazendo isso pra você Pegando um produto Nessas plataformas de revenda Hotmart Monetize Eduz Você pode fazer infinitamente mais Como eu mesmo mostrei o meu exemplo Que na semana passada Eu fiz mais de 10 mil reais Em uma semana E essas plataformas Elas não cobram nada Muito pelo contrário Elas querem que você esteja ali Um copro white O cara que escreve o texto de vendas Hoje no mercado Ele tá tirando uma média De 4 a 30 mil reais Um gerente de mídias sociais Aquele cara que administra As redes sociais de uma empresa Hoje no mercado de trabalho Tá tirando de 3 a 8 mil reais por mês Agora imagina você aprender Isso tudo Em um só lugar De maneira simples Podendo tirar suas dúvidas E podendo ganhar dinheiro E melhor Você podendo trabalhar de casa Só usando o seu celular Você pode também usar Seu computador Seu notebook Eu falo celular pela praticidade Então se você não quer Ficar fora dessa Clica aqui ó No primeiro link da descrição Sem compromisso Pra você conhecer Você vai diretamente pro WhatsApp Vai falar diretamente Com o Thiago Gomes Que é o mentor desse curso O cara é fera Tem ajudado muita gente A mudar a vida financeira Você já vai ganhar Um mini curso gratuito De 4 aulas Pra você já dar o primeiro passo E já salva o número dele No seu celular Pra você receber Esse mini curso gratuito Mais rápido Pessoal Qualquer dúvida Pode perguntar pra ele Que ele vai te responder A intenção é essa mesmo É tirar suas dúvidas Te tornar um profissional Fazer você ganhar dinheiro E não perder tempo De mudar sua vida financeira Clica aí ó No primeiro link da descrição Bom pessoal Comenta aqui embaixo O que você achou Desse cidadão de cabeça grande Passar essa vergonha enorme no pânico Assista também O vídeo anterior a esse É só você clicar aqui Espero que tenha gostado do vídeo E a gente se vê Aonde meus queridos? A gente se vê No próximo vídeo Seu Anibal Tchau